Fala família, hoje é meu aniversário, hoje completo 40 anos E eu tô gravando esse vídeo, mesmo sendo meu aniversário, mas é um vídeo de agradecimento A todos vocês que me acompanham todos os dias Como é que vocês aguentam hein? E eu queria gravar muito esse vídeo pra agradecer a cada um de vocês Que me acompanha, que critica, que concorda, que discorda E que faz esse canal ser o que ele é Uma grande comunidade de auxílio aos nossos colegas motociclistas, aos nossos irmãos Então a gente tá aqui sempre pra ajudar E acreditem, eu só tô nesse troço e continuo nesse troço por causa de vocês Claro que tem perseverança, eu não vou desistir Mas se não fosse por cada um de vocês Se não fosse por vocês Eu com certeza não teria esse ânimo que eu tenho pra fazer vídeo todo dia Pra chegar em casa, editar Responder A crítica Construtiva ou não Crítica vazia ou não E outra coisa Esse canal Me presenteou com grandes amizades Eu não vou citar o nome das pessoas que eu amo E que vieram através desse canal Mas Eu quero que cada um de vocês Que é o meu amigo O cara tá tentando meter semzão aí Vai lá, meu irmão Se joga os dois baixadinhos, ó Eita Vai, 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 vai Se joga Eu vou dar essa força pra eles Vai, porra Vai, vai Dá semzão Mete semzão aí, vai Eu vou dar força moral, vai Bota semzão Demais Vai, meu irmão, bora Bora Olha o radar Ai, galera Motociclista é isso Valeu, meu irmão Valeu É isso aí, velho É isso aí, galera Então Cada um de vocês Que se tornou meu amigo E cada um sabe Que eu tô falando Eu tô falando de você Que é meu amigo Que veio através desse canal Que se tornou meu amigo Ou minha amiga Que fala comigo Que conversa comigo Pessoalmente Ou remotamente Virtualmente Meu Meu muito obrigado Obrigado por você ser meu amigo Por você fazer parte da minha vida Ganhei muitos amigos Com esse canal Pessoas importantes Hoje na minha vida Pessoas que já vieram me visitar Pessoas que moram aqui na minha cidade Pessoas que falam comigo mesmo A distância Pessoas que me dão carinho gratuito A troco de nada A troco de nada A troco só de gostar Então É muito bom Sabe E acreditem Eu não sou tão calminho Assim não Eu tenho que dar exemplo Galera É sério Eu não sou um poço De Eu não sou um cara reto Não Eu sou todo torto Eu sou torto pra caramba E aí fica meu beijo Ao meu queridíssimo Que eu amo demais Marcão Cabeça Vixe Maria Eu amo demais você Marcão Você é um dos caras E assim Só tô citando você Marcão Porque você sempre diz uma coisa Mas por favor galera Não fiquem enciumados aí Se eu não citei o nome de vocês Tá Mas eu vou citar o Marcão Porque Marcão sempre diz assim Ah Chicão Você faz essas coisas Quando a câmera tá ligada Ai galera Não é não Quando a câmera tá desligada Eu também faço Mas Marcão sempre fala isso Brincando comigo Mas eu tenho que dar exemplo Eu dou exemplo galera Dou exemplo mesmo Eu rodo desse jeito aqui Eu tento seguir as regras Não sou reto Sou torto Como todo mundo E Falo palavrão Mas evito falar aqui Faço bobagem Cometo erro no trânsito Faço um monte de coisa errada Na vida também Que já cometi muitos erros Mas aqui eu tenho que dar exemplo E realmente Como o Marcão fala Quando liga a câmera Algumas coisas Eu deixo de lado E tenho que dar exemplo E é o que muito Motovlog Muito Produtor de conteúdo Tem que fazer também É o que eu penso Tá O que eu penso Não é regra Mas é o que eu penso E é o que eu tento fazer Um dia Eu serei grande Aqui Grande Quantitativamente Tá pessoal Porque eu me sinto grande Poxa Eu Eu tenho 38 mil inscritos Então Quase 38 mil inscritos Hoje Dia 6 de outubro Meu aniversário E eu me sinto responsável Por cada um de vocês Então Eu sou grande Claro que eu sou grande Mas quando eu me tornar Quantitativamente Grande Acreditem Eu vou fazer mais certo ainda Tá parecendo um político Falando né É isso galera Muito obrigado Era um vídeo que eu tinha que fazer Pra agradecer a todos vocês Amo vocês Muito obrigado por participarem Da minha vida diariamente Por me fazerem Acreditar no meu trabalho Me darem esse apoio Me darem audiência A todos os meus conterrâneos Que buzinam Que falam comigo A todos os A os meus conterrâneos Soteropolitanos Baianos também Que quando me veem na rua A buzina Eu falo Tio Chico Vem me dar beijo Eu gosto de receber beijo Galera Não venha com essa de Não querem me dar beijo não Pode dar beijo E é muito bom Receber esse carinho Nas ruas De todos os motociclistas Não importa se é de uma moto Sem cilindradas Cinquentinha Não importa galera Quem me conhece Sabe que não tem essa não Tá bom Parabéns pra mim Parabéns pra vocês Amo vocês Muito obrigado E amanhã Tem mais vídeo Vou continuar fazendo O que eu gosto Que é isso aqui Beijo Tchau 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 Tchau